Bom pessoal, resolvi fazer esse vídeo mostrando mais detalhes do compacto promocional The Funnel of Love Então vai aí pra vocês, essa é a capa E atrás a contracapa Achei legalzinho esses desenhinhos com os passarinhos E o tempo de cada canção é 2h47, The Funnel of Love E Misty Blue, 3h24 Embaixo diz que a medição limitada é de 3 mil exemplares E tem o símbolo da série Records E também diz que não é um produto à venda, é um item promocional Aqui embaixo também diz que é um produto americano E por ser um item raro, recomendo a quem ainda não conseguiu comprar Tentar adquirir o mais rápido possível Eu vou tirar aqui só, eu vou tirar pra mostrar o compacto Então esse é o disco Ele tem uma cor rosa e tem algumas manchinhas Ele é marmorizado então, né, como Como o vinil azul Vamos ver o outro lado Tem um selo bem bonito Um selo cinza É muito lindo Eu acho até que essa deveria ser a capa do Do LP Do álbum do Detour Bom, até mais Abração Bom, até mais